Boa tarde, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. A ocupação de espaços públicos em Belém para fins privados. Cesta básica do paraense custa quase a metade do salário mínimo. Guarda municipal vai atender denúncias. Em Altamira, novas pontes estão com problemas nas estruturas. Belém terá programação especial na semana de aniversário. Vero peso local de convivência e atrativos culinários. E na entrevista de hoje, a nutricionista Tayana Albuquerque fala sobre suplementos alimentares. Hoje é segunda-feira, 11 de janeiro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Vamos começar o Nazaré Notícias de hoje falando da ocupação de espaços públicos. A ocupação desses espaços públicos para fins privados pode ser feita desde que seja regularizada pela Secretaria Municipal de Economia. E segundo a SECOM, em Belém, existem mais de 2 mil ambulantes cadastrados. Na reportagem de hoje, você vai ver como é feito esse cadastramento. O comércio informal na capital paraense é muito comum. Diariamente, vendedores ambulantes ocupam vias e espaços públicos, o que pode ou não interferir no direito de ir e vir dos pedestres. Olha, às vezes sim. E às vezes a gente tem que ter compaixão e passa em frente, mas não é muito bom. Com certeza, diretamente, porque diversas vezes a gente se esbarra com as coisas, com os obstáculos, principalmente os ambulantes. E às vezes eles causam um incômodo, porque você está passando no meio da rua e aí você está apressado, geralmente mexendo no celular. Às vezes, eu, por exemplo, às vezes mexo no celular. Diretamente, não. Mas, se a gente for analisar por um ângulo, vamos dizer assim, de melhor espaço para que nós possamos andar, e se formos comparar com outra cidade do Brasil, deveria ter uma melhor ordenação. Nós sabemos que o mercado informal cresce assustadoramente a cada ano. Então, a gente entende que tem que haver um consenso, através do poder público da SECOM e as próprias associações dos ambulantes. Segundo a Secretaria Municipal de Economia, a ocupação de vias públicas para o comércio informal é permitida, mediante a regulamentação municipal. A ocupação do espaço público, se ele não for devidamente cadastrado na Secretaria Municipal de Economia, torna-se um exercício, torna-se um trabalhador irregular, certo? E a regularização dele dá-se com o processo que ele vai ter que dar entrada aqui na SECOM. Em Belém, existe a Lei nº 7.862, de 97, que regulamenta este tipo de comércio. Para realizar um comércio informal, é preciso ir até a SECOM e fazer o pedido de permissão para o uso do espaço público. Se o pedido for indeferido, o comerciante tem a oportunidade de apresentar mais dois locais no mesmo processo. E, novamente, será analisado para ser expedida a permissão. Lojas de confecção e também bares podem pedir a permissão de uso do espaço público. Mas, no caso dos bares, será expedida a solicitação de terra-asse. Os comerciantes que não forem regulamentados podem ser fiscalizados e até penalizados. A fiscalização dá-se com volantes, que são veículos formados por quatro fiscais de vias públicas e um agente de postura. E, toda vez que há uma denúncia ou, durante o trajeto da volante, verifica-se realmente que há um acúmulo de trabalhadores informais que não são devidamente cadastrados na Secretaria de Economia, eles são, inicialmente, notificados para retirar o equipamento. E, posteriormente, se não obedecer uma ordem que é utilizada através do nosso poder de polícia, há a apreensão do equipamento. E, agora, vamos falar sobre educação. A primeira edição do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, de 2016, começa hoje com 228 mil vagas disponibilizadas em 131 instituições públicas de educação superior. Os candidatos precisam ter feito o Enem 2015, cujas notas foram divulgadas na última sexta-feira. E, desde a semana passada, os interessados em se candidatar na primeira edição do SISU, de 2016, já podiam consultar as vagas disponíveis com a distribuição por cursos e instituições na página do programa www.sisu.mec.gov.br. As inscrições irão até o dia, até as 23 horas e 59 minutos, horário de Brasília, do dia 14 de janeiro. De acordo com o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos do Pará, a cesta básica da família paraense custa quase a metade do salário mínimo recebido. As pesquisas do Diese Pará apontam que 48% do salário mínimo do trabalhador paraense é destinado para a alimentação básica da família. Só no ano passado, com reajuste de 14%, o valor da cesta básica correspondia a R$ 351,38. O reajuste foi atribuído à alta nos preços de alimentos básicos, como o açúcar, com aumento de 13,81%. O feijão com alta de 9,85% e a carne bovina com reajuste de 5,87% sob o valor anterior. Ainda de acordo com o Departamento, a cidade de Belém está entre as 11 capitais com maior gasto em alimentos básicos. Segundo estudos, para uma família composta por quatro pessoas, sendo dois adultos e duas crianças, seria necessário cerca de R$ 1.050 para suprir as necessidades básicas de alimentação da família. Na entrevista de hoje, a nutricionista Tayana Albuquerque fala sobre os suplementos alimentares, os benefícios de fazer uma suplementação e em qual situação há necessidade de utilizá-la. Patrícia Nascimento conversa com Tayana Albuquerque, não é isso Patrícia? É isso mesmo, Marcos. A gente encontra atualmente muitas propagandas e muita mídia sendo feita para a utilização de produtos considerados polivitamínicos ou suplementos alimentares. Mas é importante a gente saber qual realmente a necessidade de uso dessas substâncias por uma pessoa ou outra. Para explicar como deve ser a utilização desses produtos, está aqui comigo a Tayana Albuquerque, que está sempre todas as semanas tirando dúvidas sobre alimentação saudável. Tayana, para a gente começar explicando sobre esse assunto, o que pode ser considerado um suplemento alimentar ou um polivitamínico? Qual é a diferença? Como é que a gente pode caracterizar essas substâncias? Bem, então, esses suplementos, quando existe uma carência no seu corpo, em que a própria alimentação ou alguma patologia, ela não consegue, de alguma forma, não consegue suprir, você não consegue suprir aquela necessidade de uma maneira mais natural. Então, a gente usa uma suplementação com uma finalidade específica. Então, existem vários polivitamínicos que são vendidos na farmácia, que contêm vitaminas, contêm minerais. Existem também os fitoterápicos, que são substâncias à base de plantas, que têm algum objetivo específico, né? Cada planta, alguns agem como diuréticos, outros agem como termogênicos. Então, essas substâncias a gente pode, eventualmente, estar recomendando para algumas pessoas. Só para a gente entender, essas substâncias, elas também estão presentes em frutas, legumes, né? Na alimentação. Qualquer pessoa pode, por conta própria, adotar esse tipo de produto, como ingestão diária, por exemplo? Ou é preciso procurar um profissional antes? Não deveria, porque apesar de serem apenas, na visão das pessoas, apenas vitaminas e minerais e não um medicamento, Então, as pessoas acham que elas podem ir na farmácia e consumir à vontade, até porque é vendido livremente, né? Mas eu vou dar um exemplo para você. Quando você vai na farmácia e compra a vitamina C, aquela que vem 1 grama de vitamina C, você está consumindo uma quantidade muito além de vitamina C que você precisa. A gente precisa menos de 100 miligramas de vitamina C por dia, e isso eu encontro em 3 acerolas, eu encontro no kiwi, eu encontro numa laranja, né? Então, eu não precisaria de toda a quantidade, porque 1 grama de vitamina C são 1.000 miligramas, eu só preciso de 100 no máximo. Então, o que acontece com esse excesso de vitamina C que você ingeriu? Isso pode prejudicar a absorção de outros nutrientes, né? E esse excesso todo não fica armazenado para quando você precisar. Esse excesso, ele vai todo ser eliminado pela urina, além de poder prejudicar a absorção de outros nutrientes. Um outro exemplo muito comum é o cálcio. As pessoas acham que, não, eu preciso de cálcio, eu tenho medo de ter estoporose, vou lá na farmácia e compro lá aqueles suplementos à base de cálcio. Mas se você já consome cálcio na quantidade adequada na sua alimentação, e se você ainda assim toma um suplemento de cálcio, você pode estar promovendo um risco cardiovascular. Esse cálcio, quando tem uma deficiência de magnésio, ele pode até levar ao aparecimento de placas, né? Facilitar o aparecimento de placas de ateromas dentro das artérias. Então, suplementação, ela com certeza tem que ser equilibrada. Ela tem que ser feita por um profissional especializado. Essas substâncias, como eu disse anteriormente, esses produtos são muito propagandeados, né? E acabam entrando na moda. Uma dessas substâncias que a gente ouve falar bastante ultimamente é o ômega 3. Queria que você explicasse o que é essa substância e quais os benefícios e os malefícios se for consumido em excesso. Bem, o ômega 3 é uma gordura considerada saudável, proveniente, a nossa maior fonte de ômega 3 são dos peixes, né? Então, se você não consome peixe na quantidade adequada, pelo menos três vezes por semana, né? Você começa a apresentar uma deficiência, ou você não está ingerindo ômega 3 na quantidade adequada. Nesse sentido, a gente avalia se é interessante ou não suplementar. De uma forma geral, o ômega 3, ele é muito benéfico à saúde, né? Ele é uma gordura anti-inflamatória, ele reduz a inflamação no nosso corpo. Então, ele é fantástico. É, inclusive, utilizado para perda de peso. Mas, nem todo ômega 3 que é vendido na farmácia, ele é confiável. Porque algumas marcas de ômega 3, elas não são livres de mercúrio. E se você consome um ômega 3, que você não tem certeza que é livre de mercúrio, você está se intoxicando mais do que ajudando o seu organismo. Então, nem todo ômega 3, a gente tem que ter muita certeza do ômega 3 que a gente está prescrevendo. Então, isso tem como saber no rótulo do produto, por exemplo? Ou só o profissional realmente pode recomendar o correto? No rótulo do produto, está escrito que é livre de mercúrio, ou está escrito free, né? Que é livre de mercúrio, né? Mas, tem a questão da quantidade também. Por exemplo, a quantidade para a criança é diferente da quantidade para o adulto. Então, existe já a suplementação de ômega 3 em crianças. Então, essa quantidade só mesmo profissional. E os horários mais indicados para cada finalidade também, só o profissional para informar. Agora, tem pessoas que praticam treinos, frequentam academias e fazem atividades físicas, costumam consumir também alguns desses suplementos. Tem, por exemplo, alguns que são chamados de termogênicos, né? Que ajudam a acelerar um pouco o metabolismo. E tem também outros que ajudam a reconstruir ou fortalecer a massa muscular. Queria que você explicasse a real eficácia desse tipo de produto. Então, vamos lá. Os termogênicos, tão queridos pelas pessoas que querem perder peso para acelerar o metabolismo, eles devem ser consumidos com bastante cuidado. Porque se você tiver uma predisposição a algum problema cardíaco, pressão alta, se você consumir esse termogênico, você pode até ter um problema mais sério lá na frente. Então, termogênico a gente sempre faz com muita cautela. A gente investiga e faz uma anamnese ampla. Pede exames para o atleta ou para qualquer pessoa que queira consumir um termogênico. E a gente só indica realmente depois de ter feito toda uma anamnese. E o problema é que as pessoas, elas saem assim e tomam termogênico porque o colega está tomando e a pessoa resolve tomar, porque o professor da academia disse que era legal. Então, meu conselho é nunca tomem termogênico sem passar por uma avaliação clínica primeiro. É muito arriscado a saúde. E aquelas substâncias que são ditas para ajudar a aumentar no ganho da massa muscular? Elas realmente funcionam? Então, funcionam sim. Se houver necessidade de consumir a proteína em pó, que a maioria das pessoas conhece pelo Whey Protein, então ela é muito benéfica. Em vários casos a gente pode consumir. Só que a questão é o seguinte, o excesso de proteína, alguns estudos mostram que eles podem ser prejudicados à saúde. Então, como é que você vai saber o quanto que você pode colocar de proteína de Whey Protein na sua alimentação? Você precisa, eu profissional, para que a gente calcule toda a quantidade de proteína que você vai consumir ao longo do dia. E aí a gente percebe, por exemplo, você pode colocar que 20 gramas, 30 gramas de Whey Protein, em que momento, qual o momento ideal? Seria antes, depois do treino? Então, tudo isso o profissional vai avaliar. Mas de uma forma geral, esses suplementos, eles podem contribuir sim, de maneira positiva, para quem quer ganhar massa muscular. Existe alguma parte do corpo que pode ser afetada mais severamente pelo excesso de proteínas, por exemplo, ou de outra substância? A gente sempre fica atento em qualquer suplementação, para fígado e rins. Então, são dois órgãos e que a gente, independente da suplementação que você esteja fazendo, a gente sempre solicita os exames para confirmar se está tudo ok. Agora, no caso de pessoas idosas, que já têm alguns problemas, por conta da idade mesmo, osteoporose e outros, o uso de suplementos é indicado? Isso depende muito do caso. Então, por exemplo, se for algum suplemento vitamínico e mineral, provavelmente o idoso vai precisar consumir. A gente vai precisar fazer suplementação. Só que eu aconselho fazer uma suplementação mais personalizada, que não é aquela em que você vai na farmácia e compra um polivitamínico e coloca lá de tudo, que tem de tudo, sem ser na quantidade ideal que o seu corpo precisa. Então, o que eu faço é investigar qual é a carência que existe na alimentação, de acordo com a necessidade. A gente passa, a gente coloca no receituário a quantidade exata que aquela pessoa precisa e aí ela leva numa farmácia de manipulação, que já produz as cápsulas com a quantidade exata que a pessoa precisa. Para o idoso, isso quase sempre vai acontecer, ele sempre vai ter alguma carência de alguma vitamina, algum mineral. Alguns idosos também, eles consomem, eles podem consumir whey protein para retardar essa perda, desacelerar essa perda de massa muscular. Mas apesar de que isso também, ela tem que ser acompanhada de algum tipo de exercício que o idoso possa fazer. O ideal é que ele não seja totalmente sedentário, para que todo esse conjunto traga um benefício. Não é só a suplementação que vai trazer resultado, é todo um ajuste na alimentação, no estilo de vida e a suplementação para poder finalizar bem. Gestantes podem consumir esse tipo de produtos? A gestante também tem uma suplementação específica, a gestante precisa de ácido fólico. Então, desde antes da gestação, seria o ideal que ela já estivesse consumindo o ácido fólico. Então, normalmente, alguns suplementos a gestante precisa consumir para que o bebê se desenvolva da melhor forma possível. Tá certo. Muito obrigada, Tayana, pela sua presença. A gente lembra que a Tayana Buquerque está conosco aqui toda semana falando sobre alimentação saudável. Lembrando que você pode enviar perguntas e sugestões de temas aqui para as nossas entrevistas. O número é o 988023444. Você pode enviar mensagens via WhatsApp. Marcos, com você. A partir de fevereiro, a população belemense tem mais um canal de comunicação. As ocorrências também passam a ser atendidas pela Guarda Municipal de Belém. Esse é um trabalho conjunto dos órgãos de segurança pública. Através do 153, a população poderá entrar em contato com agentes da Guarda Municipal de Belém para denunciar qualquer tipo de crime. O 153 vai ser um canal aberto à sociedade para todos os tipos de denúncias. Denúncias que serão filtradas pelas agentes guardas municipais e, dependendo da complexidade, a guarda atuar de imediato ou em auxílio às outras forças de segurança. O sistema vai funcionar 24 horas e as demandas serão distribuídas de acordo com cada ocorrência. A Guarda Municipal trabalha de forma integrada com os outros órgãos de segurança e, dependendo da complexidade, a Guarda Municipal atuará de uma forma efetiva podendo conter aquela situação ou, dependendo da complexidade, as agentes acionarão os outros órgãos de segurança pública para solucionar a situação. Então, a pessoa pode ligar, entendeu? Teremos nosso sistema para detectar a questão de trote, mas a denúncia sempre será anônima. A iniciativa partiu de uma lei federal na qual todo o país deve se adaptar a esse novo canal. É uma lei federal que as guardas, como eu já disse anteriormente, ela terá que se adequar. Todas as guardas no Brasil, salvo o melhor juízo, só há duas guardas no Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo. E agora vem a nossa cidade com essa vanguarda e nós estamos aí que não vamos medir esforços para cumprir aquilo que é manda segurança pública, que nós sabemos da sua importância para a cidade. De acordo com a Guarda Municipal, esse novo atendimento é uma forma de ajudar ainda mais a segurança pública no município. É uma ferramenta que vai auxiliar e melhorar o sistema de segurança. Então, só quem tem a ganhar é a sociedade, com mais esse canal e a proximidade da sociedade com a Guarda Municipal e os outros órgãos de segurança. O novo canal 153 faz parte de várias iniciativas da plataforma SIM, que é promovida pela Guarda Municipal de Belém. O sistema integrado da Guarda Municipal já está atuando desde agosto do ano passado, porém, com o primeiro serviço à comunidade, que é o CRAC é Possível Vencer, que é uma plataforma federal em convênio com o município. Na sequência, teremos o SOS Mulher, que é o botão do pano, quando tratará dos problemas de doméstico, de família, dos crimes que cometem a mulher. Então, nós também, enquanto Guarda, teremos também essa capacidade de atender em tempo real. Um outro projeto seguinte é o do Trânsito, que também já foi assinado junto com a CEMOB, no ano passado, no final do mês de outubro, onde a Guarda passa a atender também essa prerrogativa. Os usuários das novas pontes construídas sobre os igarapés que cortam a cidade de Altamira têm se queixado da falta de iluminação, de sinalização e dos buracos nas cabeceiras das pontes. Nossa equipe de reportagem em Altamira acompanhou o exato momento em que um condutor perdeu o controle da moto, aliás, e caiu por causa de um buraco. Com tantas transformações no cenário urbano da cidade, três chamam a atenção à construção das pontes que interligam o centro ao restante de Altamira. Aqui, o fluxo de veículos e pedestres é intenso a qualquer hora do dia ou da noite. Mesmo sem ter o trânsito liberado para o tráfego pela empresa Norte Energia, as condições mínimas de segurança não são obedecidas. Falta terminar a pavimentação, sinalização e iluminação nas pontes. Para os condutores que trafegam nesse trecho, é perigoso o trânsito. Mesmo assim, a Norte Energia divulgou oficialmente que concluirá as obras daqui a 90 dias. Sem sinalização, flagramos o condutor perder o equilíbrio ao manobrar a moto. Ele caiu no buraco da ponte, que fica localizado no início da Avenida João Coelho. O trânsito ficou momentaneamente parado. Desnorteado após o acidente, o condutor saiu todo sujo. Sem as mínimas condições de segurança, esta dona de casa reclama do acesso e da poeira gerada pela obra. Está faltando terminar tudo aqui, né? Olha como é que é essa poeirona que está aí, é horrível, ninguém não pode sair. Olha quanta gente, como é que fica. Tem que sair de casa do jeito que fica. Não dá nem para chegar mais. Tem tanta poeira. Está terrível mesmo. Tem muita coisa que tem que fazer. Incomoda, né? Incomoda muito. Este mototaxista, que comprou o veículo por 8.900 e já gastou mais de 3 mil reais no conserto da moto, reclama das condições que os acessos oferecem quem utiliza a estrutura. Por essa obra ser uma obra muito grande, eles atrasaram demais a obra. A obra não era para ser liberada ao tráfego, o tráfego de veículo, que é muito grande, é muita poeira. Nessas cabeças de pontes é cheia de buraco, é cheia de condó, é cheia de coisa para atrapalhar a gente. Eu, no meu caso, que eu vivo no dia a dia aqui, é complicado. Isso aí não era para ser nem autorizado ainda ninguém trafegar. Se eles quisessem autorizar o tráfego nessas pontes, que eles arrumassem, né? A poeira tem demais, muito buraco também, bastante buraco. Você se sente seguro em trafegar nessa ponte? Não, nem um pouco. Em vez de fazer nada, nada, eu como mototaxista me sinto lesado pelas obras aí que a gente não vê acabar. Só vê, é só serviço aí abandonado. Não tem uma máquina aí, olha se tem uma máquina aí. Não tem não. E a Norte Energia informou que está tomando todas as providências para intensificar a segurança de quem trafega nas pontes e que já solicitou à empresa responsável pela construção que toda a sinalização seja reforçada nos locais. Começa hoje o primeiro levantamento de índice rápido do Aedes aegypti de 2016. A pesquisa é feita a cada dois meses para identificar as áreas prioritárias para as ações estratégicas de controle e combate ao mosquito da dengue. O levantamento é feito em 20% dos imóveis da capital por meio de visitas dos agentes de controle de endemias aos quarteirões sorteados em todos os bairros na busca de possíveis focos do mosquito, revelando através de método estatístico os indicadores da infestação. Uma parceria entre o Departamento Estadual de Trânsito e Autoescolas do Amapá vai possibilitar aulas de direção através de simuladores conforme a exigência do Conselho Nacional de Trânsito e mais devido ao atraso na conclusão do prédio do Detran no estado do Amapá, o prazo será estendido. Tamela Almeida tem mais informações. A medida dos simuladores começou a valer no dia 1º de janeiro de 2016, mas como o prédio do Detran no Amapá não está pronto, o prazo para instalação será de até seis meses. Segundo o diretor do departamento, como as obras não foram finalizadas, não é possível fazer a exigência dos equipamentos. Tamela Almeida para o Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição. Falta de educação ambiental leva lixo à orla da praia artificial em Altamira. Acompanhe a programação de aniversário de Belém, ver o peso local de convivência e atrativos culinários. Voltamos com o Nazaré Notícias falando ainda sobre Altamira. A obra da construção da praia artificial da orla de Altamira nem foi concluída pela Norte Energia e já se vê no local muita sujeira. A quantidade de lixo que se joga no local é cada dia maior. Um dos grandes fatores é a falta de educação ambiental. O lixo não tem mais onde se esconder e fica cada vez mais aparente. A praia artificial construída aqui na orla da cidade pela Norte Energia sequer foi inaugurada e a gente já vê lixo espalhado pelo local. Aqui, garrafas de bebida alcoólica, garrafas pet, lixo descartável. O interessante é que a poucos metros aqui da praia, a gente observou que existem aqui cestas de lixo. Aqui a gente está mostrando uma. E ao longo aqui da orla da cidade existem outras cestas sim. São poucas, mas elas existem. Então, o que falta realmente é conscientização da população de que lixo precisa ser jogado no lugar certo. Para muitos é necessária uma campanha de educação ambiental capaz de orientar e conscientizar a população. E leis mais severas para punir quem se desfaz do próprio lixo de forma irresponsável. Infelizmente, isso é cultural do brasileiro. Jogar lixo no chão. Ele compra uma bala, ele pega o papel de bala, ao invés de colocar no bolso, joga ao léu. Ele compra um saquinho de biscoito, ele acaba de comer biscoito e joga. Mais infelizes são aqueles que tomam cerveja, pegam a latinha, jogam na estrada e vão por aí fora. Isso é cultural. Infelizmente, teria que começar nos colégios, uma reeducação. Se não bastasse o lixo, outro problema é o esgoto, que ainda é despejado no rio Xingu, na margem onde está sendo construída a praia. Porém, apesar do incômodo e do risco à saúde, boa parte desse problema poderia ser evitado com maior conscientização da população em relação ao lixo. É difícil calcular quantas embalagens encontram-se soterradas ali e quantos séculos serão necessários para que elas se decomponham. Tenha mais consciência, procura o lugar certo para colocar o lixo e não poluir. Os proprietários de veículos com finais de placas de 41 a 60 devem ficar atentos para garantir o desconto do pagamento do IPVA que se encerra hoje. Para os veículos que não tiveram multa de trânsito, o desconto pode chegar a 15%. Já para quem está há dois anos sem receber multa alguma, o desconto será de 10%. E para quem recebeu multa apenas no ano passado, o valor do desconto é de 5%. O proprietário do veículo pode antecipar o pagamento do IPVA em até 3 parcelas sem desconto. No portal de serviços da Secretaria da Fazenda, é possível consultar as datas de pagamento, os valores e optar pela quitação integral ou parcela do documento. O endereço da Cefa é www.cefa.pa.gov.br. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Belém, capital paraense, a previsão é de tempo encoberto com pancadas de chuva. A temperatura mínima pode chegar a 23 graus e a máxima a 35. Já em Alenquê, no oeste paraense, o sol aparece entre muitas nuvens, mas sem possibilidade de chuva. A temperatura mínima poderá chegar a 28 graus e a máxima a 37. A previsão do tempo para Macapá, capital do Amapá, é de tempo nublado com pancadas de chuva. A temperatura mínima deve chegar a 23 graus com máxima de 34. Já estão vigorando em todas as unidades de saúde de Belém as mudanças no calendário nacional de vacinação definidas pelo Ministério da Saúde. As alterações garantem mais eficácia na administração das doses de vacina e visam atualizar a imunização conforme os resultados de pesquisas e mudanças do cenário epidemiológico do país. As vacinas do calendário vacinal estão disponíveis nas unidades municipais de saúde das 8 às 17 horas. Dados apontam que no ano passado houve uma retração nas atividades e também na produção do setor de eletroeletrônicos do país. A produção da indústria eletroeletrônica brasileira caiu 20,6% em 2015, em comparação com o ano anterior. Essa queda é resultado da redução de 29,7% nas atividades da indústria eletrônica e de 11,4% das atividades da indústria elétrica. Esses dados foram divulgados pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica Eletrônica e são referentes ao acumulado de janeiro até novembro de 2015. O desempenho da produção de eletroeletrônicos no decorrer do ano passado foi pior que o apresentado pela indústria em geral. E ainda falando de economia, o setor da construção civil do Pará, um dos mais atingidos pela crise econômica, segue enfraquecido e o reflexo é o quadro de geração de empregos formais no setor. De janeiro a novembro de 2015, houve um decréscimo de 15,22%, o que gerou um saldo negativo de 18.546 postos de trabalho. A situação é ainda pior em relação aos últimos 12 meses, quando o saldo negativo de empregos sobe, aliás, para 27.731. Segundo pesquisa do Diese Pará, o mau momento reflete a crise que o país enfrenta em todos os setores econômicos. No estado do Pará, mais de 270 mil famílias podem perder o benefício da tarifa social. O programa concede desconto de até 75% na conta de energia elétrica. Ao todo, 278 mil famílias podem perder o benefício. O cancelamento ocorrerá em função do vencimento do cadastro social realizado junto ao CRAS, que deve ser atualizado a cada dois anos pelos beneficiários do programa. Em Belém, cerca de 40 mil famílias podem perder este benefício. A tarifa social de energia elétrica é destinada aos consumidores residenciais de baixa renda, que disponibiliza desconto de 10% a 65% na conta de energia elétrica. Para quem precisa atualizar o cadastro, a concessionária de energia orienta ligar para a Central de Relacionamento do Ministério de Desenvolvimento Social pelo número 0800 707 2003 ou procurar o CRAS do seu município ou bairro, munido dos documentos de todos que moram na residência. O defeso do caranguejo-sá é definido por uma instrução normativa do governo federal e este ano ele ocorrerá em seis semanas não consecutivas ao longo dos próximos três meses, sendo duas semanas a cada mês. Durante o defeso fica proibido o transporte, beneficiamento, industrialização e comercialização da espécie de caranguejo-sá nos estados do Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. O primeiro período de defeso começou neste domingo, dia 10, e vai até o dia 15 de janeiro. Do dia 16, o defeso é suspenso e volta a vigorar na semana de 24 a 29 de janeiro. No mês de fevereiro, a proibição vai valer nas semanas de 9 a 14 e de 23 a 29. E em março, no período de 9 a 14 e de 24 a 29. No aniversário de Belém, o núcleo de produção digital da Fundação Cultural do Pará promove uma sessão especial de cinema para o público paraense. Quem tem mais informações é Tamela Almeida. O evento mostra a versão digitalizada do documentário No Rastro do Eldorado, obra de 1925. O crítico e pesquisador Sávio Vistoco promove o debate e palestra sobre o documentário e mostra também a importância da compreensão e inclusão de filmes regionais. A sessão é única, com entrada gratuita e acontece no dia 12 de janeiro, às 18h, na Casa das Artes, no antigo IAP. Tamela Almeida, para o Nazaré Notícias. E a Rede Nazaré de Televisão também participará das comemorações dos 400 anos de Belém com uma programação especial direto do Espaço Feliz Lusitânia. Cantores, grupos parafolclóricos, artistas, escritores e entidades sociais do terceiro setor participam da programação. O programa vai ao ar amanhã, dia 12 de janeiro, a partir das 11h da manhã. E a Rede Nazaré de Televisão inaugura mais uma retransmissora. A cidade de Tefé, no Amazonas, recebe pelo Canal 25 toda a programação com conteúdo de qualidade e uma diversidade de programas sobre educação, cultura e religião. Parabéns aos moradores de Tefé, que agora fazem parte do conjunto de retransmissoras da Rede Nazaré de Televisão. Em comemoração aos 400 anos de Belém, a Prefeitura, aqui da capital, promove uma programação especial nos dias 11, no caso hoje, e dia 12 de janeiro. Tamela Almeida tem mais informações. Em comemoração ao aniversário de Belém, a Prefeitura prepara uma programação especial nos dias 11 e 12. E para falar um pouco mais sobre ela, está aqui ao meu lado o Eduardo Clautal, que é coordenador-geral do Comitê Belém 400 Anos. Obrigada, Eduardo, por conversar conosco. É importante a gente ressaltar que é imensurável esse tamanho de comemorar os 400 anos de Belém. Com certeza. Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. A comemoração dos 400 anos de Belém é, para a Prefeitura Municipal de Belém, uma data histórica. Um momento que tem de ser marcado não só com festejos, mas também com um resgate do senso de cidadania da população, com querer bem a Belém. E é nesse sentido, nosso prefeito Zernaldo Coutinho coordenou o desenvolvimento de uma ampla programação para marcar este fato tão importante para nós. Agora, qual a novidade dos festejos deste ano? Ah, nós temos algumas novidades, algumas surpresas. Os festejos vão se desenvolver ao longo de um ano, de outubro do ano passado até outubro deste ano. E no decorrer desse período, aí no dia 11 e 12, no Portal da Amazônia, vão ser dois shows populares com artistas locais, artistas nossos, paraenses, de repercussão de expressão nacional, aí para garantir que a população se envolva nesses festejos. No dia 12 também a gente tem o tradicional corte do bolo, um bolo de 100 metros, um bolo expressivo em comemoração a esse quarto centenário. O prefeito entregará um monumento dedicado aos 400 anos, vai ocorrer também um abraço de oração, de louvor a Belém, envolvendo 7 mil pessoas no Centro Histórico. E no final da tarde, a tradicional solenidade oficial de aniversário. E também uma apresentação da Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz, à noite, às 8h30. Isso nos dias 11 e 12. E como eu disse, nos outros períodos, diversos outros eventos estão previstos. Em relação ao tradicional parabéns, o que acontece? Que horas vai acontecer e o local? Só para a gente reforçar. Às 9h45, ali na Boulevard Castilho, França, na frente do Mercado do Ver o Peso. Além do corte do bolo, dos parabéns, vai acontecer a apresentação de uma música em homenagem a Belém e também um show de artistas locais para animar a festa. Ocorrerá também no Ver o Peso uma grande ação de saúde e cidadania. Vai ser uma ação bem ampla, dedicada aos feirantes do Ver o Peso, às suas famílias e à população em geral. Então, eu queria que você fizesse um convite para quem está em casa participar dessas comemorações em função das 400 anos de Belém. A festa é nossa, a festa é do povo da cidade e em nome da Prefeitura, do Prefeito Zernaldo Coutinho, eu convido a todos a se engajarem nesses eventos. Os de agora, do dia 11, dia 12 e os que vão acontecer ao longo de todo o ano. Eventos culturais, eventos artísticos, eventos gastronômicos importantes. Essas comemorações, entregas de obras expressivas para a população, essas comemorações só têm sentido com a participação de vocês e ela é construída para vocês, povo de Belém. Tá certo, então. Obrigada, Eduardo, pelas suas informações. Nós é que agradecemos a oportunidade e o espaço e esperamos estar junto aí ao longo desse ano todo. Tá certo, obrigada. Então fica aí a dica para a população comemorar juntos 400 anos de Belém. Tamela Almeida, Paro Nazaré Notícias. E nesta semana da festa de aniversário dos 400 anos de Belém, será realizado um reforço na segurança pública em vários pontos da cidade. Hoje, durante o show de aniversário de Belém, 194 policiais militares permanecerão no local das 7 da noite às 5 da manhã no portal da Amazônia. É no Vero Peso que milhares de pessoas se encontram todos os dias em um lugar de convivência que vai além do comércio. Porém, muitos vão até a feira para experimentar as iguarias. Vamos conhecer nessa reportagem um pouco sobre o almoço no Vero Peso. São 400 anos de história e não há como falar de Belém sem citar o Vero Peso. O lugar guarda em si as características de quem fez e faz a história de Belém. A principal delas está na culinária. Geralmente eu venho porque eu moro aqui, mas eu não venho todo momento porque é complicado. Mas eu não deixo de vir o Vero Peso porque é ótimo, eu adoro peixe, adoro açaí. Vim de Manaus para apreciar o sabor do Pará, né? Da culinária produzida aqui no Vero Peso, a principal saída é o peixe frito com açaí. Mas são muitos os pratos comercializados aqui. Escolher nem sempre é fácil, mas difícil ainda é resistir. É por conta da quantidade, né? Da quantidade de tipos que tem para você escolher. Mas é muito bom. Mas não são apenas os consumidores que desfrutam da culinária. As iguarias comercializadas aqui são fontes de renda para muitas famílias. E o sonho e a esposa trabalham aqui nesse box. E há 10 anos é daqui que sai o sustento da família. A gente aqui garante o negócio do aluguel da casa e é daqui que a gente tira o sustento todo para levar para lá. Qual é o prato que mais sai aqui? Mas é dourada com açaí, carne assada também. O sabor do Pará não está apenas nos pratos prontos. Está também nas frutas, como a pupunha, o cupuaçu, a castanha do Pará e o coco. Bem como em produtos secundários, como a maniva cozida, que dá origem a tão desejada maniçoba. E também o tucupi, que serve a diferentes pratos e dá um sabor todo especial à comida. É, a gente tem de tudo. A gente tem a maniçoba, que é o prato predileto do nosso sírio, que é a nossa feijoada paraense. Nós temos o tacacá, muita gente conhece também já. Temos o pato no tucupi, tem várias outras coisas. De tudo tem um pouquinho. O pessoal adora a maniçoba e o frango no tucupi. Meu marido adora frango no tucupi. Quase todos os domingos tem que ter lá em casa. O Ver o Peso é o cartão postal da cidade de Belém. É claro que não é o único espaço para visitação, mas é porta de entrada para que as pessoas conheçam a cidade e passem a amar, consequentemente, Belém. Não à toa, encontramos por aqui muitas pessoas que vieram a primeira vez, se encantaram e continuam vindo. E elas não poderiam deixar de desejar um feliz aniversário à cidade. O que eu poderia só desejar para a cidade é mais felicidade. É olhar mais a cidade com carinho, cuidar bem da cidade, que é a metrópole da Amazônia. Olha, o presente que teria é o seguinte, é a valorização da cidade. A cidade nossa é muito bonita. Ela é rica em detalhes naturais, na cultura, na diversidade. Veja só aqui no Ver o Peso, você vê todo tipo de pessoas, de costumes, de tradições. E o Ver o Peso é uma das nossas identidades patrimoniais. E só para lembrar que a Rede Nazaré de Televisão participa também dessas homenagens aos 400 anos da cidade de Belém com um programa especial. O programa vai ao ar amanhã, às 11 horas da manhã. Cantores, professores, escritores, entidades que prestam assistência social aqui em Belém, grupos para folclóricos e muita música amanhã, a partir das 11 horas da manhã. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, 988023444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus